A Balada de um Homem Livre 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 Onde vai apresentar um dono de escravos A primeira são... Cada uma das histórias... São duas histórias aqui com continuidade direta Que você nem percebe Mas dá pra ler também elas de forma independente Porque a primeira história Ela se foca numa questão de violência Contra um dos escravos Que é uma mulher E a gente tenta entender o que aconteceu com essa mulher Quais são as relações A apresentação de personagem Como essa apresentação Não só o nome Mas a índole de cada um deles Da melhor forma possível E os momentos de tensão A gente está num período nos Estados Unidos Onde está prestes a estourar a guerra civil Na verdade a guerra civil já está acontecendo Mas ela está ainda pontual Em alguns locais A Virgínia acaba de se juntar aos confederados Então é um estado em ebulição É um período em ebulição E a gente está vendo um recorte dentro de uma fazenda Com escravos Nessa fazenda a gente tem o dono deles Que é um cara... Ele é um tipo de fazendeiro Em alguns momentos Algumas linhas de diálogo Principalmente com a família Ele tenta falar que não Se os escravos quiserem Ele pode até libertar Ele não faz isso porque ele seria... Ele teria que responder como um crime Perante as leis da Virgínia Por isso que ele não faz Mas dependendo de como for a guerra e tal Ele tenta posar de uma pessoa mais... Razoável Mas o que acontece na verdade É que ele é um empreendedor Ele tem a sua fazenda Os escravos Todo esse regime de escravidão Os escravos não eram tratados como pessoas Na verdade eles eram ferramentas Eles eram coisas que foram compradas por esse fazendeiro Então houve um investimento Se começam a morrer esses escravos Esses escravizados Essas ferramentas Elas começam a serem destruídas Então o investimento começa a ser prejudicial Para os capatazes Os capatazes eles só querem... Eles têm uma relação empregada-empregadora Eles recebem um dinheiro do dono da fazenda E eles só querem ver a coisa pegar fogo Eles querem demonstrar o seu ar de superioridade A sua posição hierárquica Com violência Inclusive praticando... Podendo matar os seus desafetos Porque olhou torto Porque não gostou de algum motivo Ou por outras questões ainda mais problemáticas Que vai tratar na história Então o que a gente tem É esse cenário um pouco mais complexo Embora trabalhe com essa questão de arquétipos Se a gente for ver De cada um dos personagens O Pireda no seu roteiro Ele consegue desenvolver um pouco mais Sair dessa bidimensionalidade Dos personagens que estão sendo trabalhados Do capataz, do escravizado E do próprio senhor O senhor de engenho Eu ia chamar aqui no Brasil Mas o senhor provavelmente De uma fazenda de algodão Aqui na história do Freeman Para uma questão mais humanizada Não do sentido de questões humanitárias Mas uma ideia de serem pessoas mais reais De serem uma construção de personagem mais realista Então é uma construção bem interessante São pouquíssimas páginas, como eu disse São duas histórias de 50 páginas Que tem essa continuidade Que o Pireda consegue Aprofundar bem o suficiente Cada um desses personagens Que ele apresenta O Vicenzo Arces Ele complementa com a sua arte Trazendo Brincando um pouco com a questão dos requadros Que não são só os Esses enquadramentos mais clássicos Mas trazendo uma possibilidade Um pouco diferente De leitura E assim Um pouco diferente de ritmo Enfim, Freeman O volume ainda tem alguma Alguns extras Um extra bem simples Aqui na entrada Que é o prefácio Que fala um pouco da história Da Scorpio Questão de publicação Bem pontual E no final de cada uma das histórias Tem uma questão da arte Principalmente da arte do Arces Que foi publicado na versão original É interessante lembrar também Que a Scorpio Ela também está Existe uma certa troca Do Estúdio da Rosa Com a Scorpio Porque a Scorpio começou a publicar As histórias do Brett E isso é uma troca bem legal Quer dizer É a primeira vez que a gente tem Uma editora italiana Publicando material nacional Aqui brasileiro Ao mesmo tempo que o Brasil Também está publicando As produções italianas Que também estão sendo lançadas lá É uma troca que está ocorrendo Entre as editoras Isso é uma questão Acho que é bem interessante Bem, me corrijam Mas eu acho que é Inédita E foi uma jogada bem legal Enfim, esse foi o Freeman Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Jopado no Facebook Me sigam no Instagram Arroba o Pessoal de Fala sobre Filmes e Séries Link da Amazon Sempre me ajuda a trazer coisas novas Esse Freeman foi lançado pelo Catarse Não sei se vai ter pela Amazon Mas enfim, qualquer compra pelo link De qualquer coisa que vocês quiserem Vocês vão me ajudar a trazer sempre Esse material diferente Vou ficando por aqui Me sigam também no Arroba o Pessoal de Filmes e Séries Lá no Instagram Tem também o Fortaleza Quântica O podcast onde eu e o Mixon A gente passa filmes, séries, quadrinhos Fazem entrevistas Vários episódios, várias recomendações E comente aqui Vocês já leram o Freeman? Ficaram interessados ou não? Gostaram? Conhece os autores? O material da Loro Bono Ou o material do Estúdio da Rosa A gente conversa nos comentários Enquanto isso Até mais E bons quadrinhos